O cara tá interferindo, velho! O que que tá acontecendo? Ele interferiu na luta! Ih, rapaz! O que que tá pegando aqui? Fala, galera! O Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu estou aqui novamente na Batalha Jurássica. E dessa vez, para representar o filme aí do Jurassic World, vamos ter Velociraptor vs Endoraptor. Uma batalha aí de Blue vs Endoraptor. Vamos então liberar aqui, né, a Blue. Podemos ver já que o Velociraptor já está pronto. Ele tem 60 de ataque e 16 de defesa contra o Endoraptor, que tem 92 de ataque e 51 de defesa. Eu criei dois, galera, porque a segunda batalha, como eu sei que a primeira vai ser bem dispareida, porque a gente pode ver aqui que tem 92 de ataque e 51 de defesa contra o Velociraptor, que tem 60 e 16, a gente sabe que tem uma grande probabilidade aí do Endoraptor ganhar. Então, para a segunda batalha eu coloquei assim, ó, eu coloquei o Endoraptor com 92 e 51, normal, né, o padrão, contra o Velociraptor com 92 e 55, beleza? Agora ele está um pouquinho mais forte que o Endoraptor. Então vamos ver se vai ser parei dessa batalha, nos baseando agora na primeira. Se a primeira batalha não for, assim, muito fácil para o Endoraptor, eu posso modificar, então, a segunda com base nessa primeira. E lembrando que a terceira a gente pode fazer um frenesi maluco, não sei, beleza, galera? Vamos lá, então, vou liberar já o Endoraptor para a nossa batalha aqui do Fallen Kingdom, reino ameaçado, Blue versus Endoraptor. Vamos ver quem é que vai vencer. Aqui o Endoraptor saindo, sinistrão. Já deu seu grito aí. E vamos liberar, então, o Velociraptor. Vai lá, Blue. Vamos lá. Essa aqui é a Blue inicial, galera, não é a Blue original. Saindo aqui, ó, bonitinha. Beleza, esse aqui seria a Delta, né, galera? A gente pode ver aí. Vamos lá. Aqui está, ó, está avaliando. Opa. Já viu o Endoraptor lá no fundão. Nós também. Vamos aqui pegar. E olha ele aqui, ó. Sinistro. E ali o Velociraptor só de boa. E ele já está em posição de bote. Vai rolar já o enfrentamento. Ih. Olha, ele quer pegar porque quer pegar. Enquanto isso ela está fugindo, né? Ele está indo bem de boa na calmaria. Os dois estão 100%. Podemos ver aqui. Ela está dando uma fugidinha de começo. Só de começo, galera. A mim que ela podia subir aqui e abrir a porta, né? Imagina. Aquela galera lá. Isso, a galera ia estar em Apuris. Foi para cima. Vai começar, galera. Vai começar. Velociraptor. Tomou uma mordida. 45 e 100. Ele está dando aquelas mordidinhas. Foi para cima. Nossa. 1%. 1%. Subiu em cima do Endoraptor. Que isso, cavalo. Nossa, jogou longe. E mordeu no pescoço. Eliminou e o Endoraptor não tomou uma só mordida. Podemos até usar o Endoraptor aqui de novo. Já que ele está 100%. Eu já vou soltar então aqui. Sem mais delongas e enrolação. Já vamos soltar o próximo. Agora sim, de fato, é a Blue. O Endoraptor acabou eliminando o Delta. E a nossa Blue aí. Até a azulzinha. Ah, não, galera. Ah, não. É a Blue, galera. É a Blue. Olha isso. Azulzinha até, ó. Olha isso. Azulzinha e cinza. Perfeito, galera. Aqui, ó. Vai lá, Blue. Mostra quem manda. Será que ela vai conseguir? Agora, galera. Me enrolei até na língua aqui. Deu tanta emoção. Vai lá, Blue. A Blue está com uma tatuagem diferente agora no rabo. Não é mais na cara, né? Olha eles aqui, ó. Estão se olhando. Ih, já comeu. Caraca, comeu todo o Delta, velho. Todo o Delta se foi. Lembrando aqui que ela está bem forte. Podemos ver, ó. 99,55. E aqui o Endoraptor está com 92,51. Ela está um pouquinho mais forte. Está andando lado a lado. Eita, se virou. Nossa, vai lá, então. Vamos ver. Gritou. Está mordendo. 62. 100% ainda. Deu uma cabeçada. Caraca, ele deu uma cabeçada nela. 42. 25. Está mordendo. 42. 25. Ainda. Um gritou para o outro. Vamos sair. Podemos ver aqui já a Blue bem machucada. A cabeça dela está bem ferida. A gente pode ver aqui, ó. De fato, ela vai se afastar agora para recuperar um pouquinho de vida. Ela tem 0,20% de recuperação de saúde. Então vai demorar um pouquinho aí para recuperar. Mas eles já estão indo para cima um do outro. Ou não? Até o Endoraptor está machucado. Muito machucado. 29,30 agora. E ele tem... De recuperação 0,18% ainda por segundo. Interessante. Opa. Vai rolar de novo. Vamos ver aqui com o ângulo dela agora. Ângulo dela. Será que ela vai morder? Ela está com 50. Ou vai atacar já. Mordeu. E... Acho que venceu. Acho que ela venceu. Vamos ver aqui. Nem vou precisar clicar, eu acho. Mordeu. E deitou. Completamente. Aí a Blue venceu, galera. Venceu aqui o Endoraptor caído. Ela foi com 51 agora. Isso que ela estava um pouquinho... Opa. Isso que ela estava um pouquinho mais forte só. Pode vir aqui. 92, 51. E ela está com 55 de defesa. Certo? E 99 de ataque. Ela estava com 8 a mais só. 8 a mais de ataque. E já fez todo esse estrago. Caraca. Foi sinistro. Vamos pegar agora e retirar aqui o Endoraptor. A Blue venceu. Vamos botar ela para dormir aqui. Enquanto isso. Enquanto os nossos competidores estão saindo. Eu vou pensar aqui uma terceira batalha épica para vocês. Beleza? Enquanto isso. Eu volto já já. Vamos agora então para a última batalha. Já vou liberar aqui os dois Raptores que eu já preparei. Um Raptor aqui tem 99 de ataque e 69 de defesa. E o outro Raptor tem 60 de ataque e 30 de defesa. Contra os dois Endoraptors. Um com 115 de ataque. Outro com 72 de defesa. Porém o outro não tem nenhuma evolução. Ele está padrão. Então vai ser dois Endoraptors contra três Velociraptors. Nós temos aqui a nossa Blue que está recuperando vida ainda. Ela está com 80. Mas ela tem aí 99 e 55. Será que três Velociraptors vencem aí então um Endoraptor? Não sei. Vamos ver aqui. Podemos diferenciar aqui na skin. Temos essa aqui muito bonita em um. E temos a outra aqui ó. Muito bonita também no outro. E vamos liberar agora um Endoraptor aqui. Ele é especial galera. Ele tem uma coisa especialzinha. Vocês vão ver agora. Eu vou liberar os dois aqui. Ele tem uma coloração diferentezinha aqui ó. É azul agora. É azulzinho aqui ó. Eu acho que ele só modifica a tintura aqui no caso. Ele não fica de outra cor. Pelo que eu vi assim. Ih parece que... Nossa a Blue já quer enfrentar o melhor Endoraptor que tem galera. Esse Endoraptor aqui é muito forte. A Blue já vai enfrentar ele. Lá está o outro Endoraptor. Aquele que não tem modificação. Vamos ver aqui essa batalha então da Blue contra o Endoraptor. Vamos lá. Mordeu. Quarenta. Nossa a Blue. Mordeu. Mordeu setenta e um. Quarenta e setenta e um. Vamos lá. Vamos ver. Ela está bem machucada. Será que vão desistir ou vai rolar o ataque? Mordeu. Nossa a Blue foi derrotada galera. Nossa. Subiu em cima. Levou mordida. Perdeu o pescoço. Menos um. E ele ficou com setenta e um de vida. Setenta e dois. Lembrando que ela estava com noventa já. Se eu não me engano era noventa. Então tipo ela tinha bastante vida. Não teve o que fazer. Ela mal tirou vida aqui do Endoraptor. Setenta e três. Setenta e quatro agora. Está recuperando rápido. E agora sobrou dois Velociraptors. Contra dois Endoraptors. Vou tirar já a Blue ali do combate. Vamos retirá-la. Vamos ter aqui mais dois Velociraptors para vingá-la. Será que eles conseguem? Será que os Endoraptors vão lutar entre si também? Tem essa possibilidade. Ia ser louco. Enquanto eles estão fugindo ali. Estão de boa. Será que vai rolar Endoraptor contra Endoraptor? Não, 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 não. Vai rolar. Luta Velociraptor versus aquele que estava lutando com a Blue. Será que vence? Vamos ver. Mordeu. Quarenta e cinco. Enquanto isso lá do outro lado não está rolando o Fight. Será que vai me morder? Eu acho que essa aqui é a mais fraca. É. Esse aqui é a mais fraca. Agora tem aquele lá para vencer. Lembrando que aquele ali é forte. Podemos ir lá montando em cima. De longe a gente viu isso aí. Mas beleza. Vamos ver aqui. Noventa e nove e sessenta e nove. Esse aqui é forte. Esse aqui é quase o mesmo nível da Blue, galera. Esse aqui. Quase o mesmo nível. Vamos ver. Será que vai rolar a luta aqui? Pelo visto vai. Sobrou dois Endoraptors. E aquele lá ele está com oitenta e cinco de vida. Vamos ver aqui. Olha o outro. Olha isso. O cara está interferindo, velho. O que está acontecendo? Ele interferiu na luta. Ih, rapaz. O que está pegando aqui? O que está pegando aqui, galera? Casal de Endoraptor, velho. Nossa, e agora? Agora que eles estão agindo como casal mesmo, galera. Olha isso. Um azul e outro mais marronzinho. Dá para dizer que esse aqui é o macho e que é a fêmea. Contra o coitado do Velociraptor lá. O Velociraptor lá tomou uma mordida, não. Ah, esse aqui é aquele que lutou contra os dois. Vamos retirar aqui de combate, né? O que caiu. Infelizmente eles não conseguiram vencer. Eu achei que ia dar para ele porque tinha dois mais fortes que o Endoraptor até. Mas não deram conta do mesmo. Acho que não vai rolar fight, galera. Porque, né? Sem, sem já os dois. Esse aqui... Talvez esse aqui tenha uma chance. Vamos ver. Está indo para cima já. Talvez ele tenha uma chance. Ele é forte, galera. Mesmo nível da Blue, hein? É o namorado da Blue. Vamos ver. Tomou uma mordida. 45 ainda. Mordeu aqui o Endoraptor. 51. Desviou das mordidas. Será que vai derrotar? O que derrotou a... 1% não deu certo, galera. Não foi dessa vez. Pulou em cima. E já era. Derrotado, então, aí. Os 3 Velociraptors. Por um só. Só esse Endoraptor venceu. Cara, ele é muito forte. Sério. Ele é muito forte. Você pode ver que alguns... Só algumas coisas acima já provocam a vitória. Só alguns pontinhos para cima. 5 ou 8 já provocam aí, então. A vitória parece que vai ter, então, sim. Uma batalha entre Endoraptor versus Endoraptor. Agora não é mais um casal. Eles decidiram lutar entre si agora. Mas se ele conseguir ter, ele vai perder, né? A menos que ele não tome nenhum dano. Que é o que pode acontecer. 75. Vamos ver. Lutando entre si já. Que isso. Casal. Deu briga no casal. 23. A menos que ele morde duas vezes agora ela. Não, perdeu. E no final, o que derrotou os três foi derrotado pela mulher, galera. Para mostrar que a fêmea é que é soberana. Mordeu ali. E já era. Deitou. Eliminou o outro Endoraptor. Caraca. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. E também comentando aí as próximas batalhas que vocês querem ver aqui na luta jurássica. Ou melhor, batalha jurássica. Até mais e tchau!